Música 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 Você acha que é o bom Mas pra mim é uma piada Você é foda só porque O teu pai está pesada Que se diz um anarquista O ativismo vai orar Mas não sabe o que é viver O que importa é parecer Música 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 Mais forte que você Música 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 O que eu sou mais forte que você